Vai, 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 vai amor Vai, 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 vai amor E no baile da 17 encontrei uma novinha No cabelo enrolado com a bundinha empinadinha Quando eu perguntei seu nome ela disse Emanuele Quando eu perguntei seu nome ela disse Emanuele Vai Emanuele Vai, Emanuele Não se apega por ninguém mas só fode no pele a pele Vai, Emanuele Vai, Emanuele Vai começar a putaria Bem, 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 bem amiguinha Põe, 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 põe amiguinha Põe, 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 põe amiguinha Põe, põe Emmanuel Não se apega por ninguém mas só vande pro Peli Põe Emmanuel Põe Emmanuel Não se apega por ninguém mas só vande pro Peli E no vale da 17 encontrei uma novinha No cabelo enrolado com a bundinha empinadinha Quando eu perguntei seu nome ela disse Emanuele Vai Emanuele, oh Emanuele Não se apega por ninguém mas só fode do pele a pele Vai Emanuele, oh Emanuele Não se apega por ninguém mas só fode do pele a pele Vai Emanuele, oh Emanuele Não se apega por ninguém mas só fode do pele a pele Vai Emanuele, oh Emanuele Não se apega por ninguém mas só fode do pele a pele Vai Emanuele, oh Emanuele Não se apega por ninguém mas só fode do pele a pele Põe